salve salve galerinha do canal Thales Baixa Toito, a dica de hoje é a dica trazida aí pelo canal como esse canal aqui é um canal de dicas, conteúdos para o dia a dia, aqui vamos com mais outra dica aqui no canal, do material do couro, aqui é uma sabalinha de couro infantil, mas serve para qualquer tipo de couro, uma maneira de você dar um brilho no couro aí, você não pode molhar o couro, o material do couro não pode estar sendo molhado, porque vai feder e tal, vai danificar o couro com um certo tempo e a dica do canal é essa aí, é deixar o couro bem assim, bem bastante, um novo visual melhor né, ficou bem padrão mesmo assim, bem nítida o couro né, bem ó, pode ver que brilha até ó, usando apenas o óleo doméstico né, óleo de cozinha, óleo de panela também e um algodão, uma lãzinha de algodão para passar, você molha lá a lã de algodão no óleo e passa sobre o couro e bota para levar um sol, um vento depois passa um paninho, uma franelazinha para secar, é isso aí, a dica foi essa, deixa o like, estamos juntos e misturados e aí